E aí pessoal, cheguei novamente, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora temos muitas novidades no jogo, estamos aí com muita novidade vou mostrar muitas delas aqui agora nesse vídeo, vou tentar mostrar todas primeira de todas aqui, estamos aqui na minha coleção de personagens imaginem se eu quisesse mostrar meus personagens MK11 iria aqui filtrar, vamos aqui olhar, equipes, equipe MK11 filtrar só os MK11, perfeito, facilita muito você mostrar sua equipe, seus personagens, seus diamantes agora você pode até encontrar e montar sua equipe mais fácil, mais rápido temos como filtrar também outras equipes, digamos a equipe dos clássicos todos os clássicos do jogo será que tem? olha, clássico de ouro, clássico de diamante todos os clássicos que existem no jogo além disso, temos como categorizar também por personagem, digamos que eu quero ver só todos os meus Scorpion personagem, Scorpion, está na ordem alfabética Scorpion, Scorpion aqui, todos os Scorpion que eu tenho na coleção e assim é fácil de encontrar, agora melhorou muito isso outra coisa que melhorou, ah, os equipamentos, claro digamos que eu quero filtrar aqui só os equipamentos da torre torre Shirai Ryu, quero ver os equipamentos da torre Shirai Ryu facilita muito encontrar e mostrar sua coleção só os equipamentos da torre Shirai Ryu agora sim além disso temos como também os talentos também foi mudado os talentos digamos que eu estou aqui com os talentos de ataque aí eu quero mudar para talentos de defesa aqui no gerenciar tem uma aba que você carrega, salva, apaga e reinicia reiniciar você apaga o que está ativo no momento carregar, você vai carregar uma árvore que já está salva eu salvei duas aqui, uma para a GF e uma para a torre se você está com essa aqui que você fez agora você quer salvar para guardar, você pode salvar e colocar um nome nela digamos, talento para desafio, talento para guerra de facções, talento para torre você pode colocar um nome, isso é muito bom além disso, o mais importante aqui que eu gostei muito é que está muito rápido de adicionar pontos digamos que eu vou adicionar pontos aqui no ataque rápido olha o quanto rápido está adicionei tudo, eu vou aqui no próximo, 5 já vou adicionar o próximo, sem delay, sem carregamento, está muito rápido isso isso melhorou muito a jogabilidade outra coisa que eu gostei também, por exemplo se eu coloquei aqui, vou terminar aqui essa árvore de talentos para mostrar uma coisa incrível digamos que eu coloquei essa aqui e errei, não gosto disso aqui porque DCT não funciona na torre aí você pode voltar, diminuir ou você pode reiniciar aqui reiniciar apenas um grau aí tipo, em vez de reiniciar tudo do início você não reinicia tudo, você reinicia só o que estava que é esse aqui que eu errei aí eu posso colocar o de cima, isso é muito bom é só falta eu colocar os 5 pontos e eu coloco o talento de cima sem ter que apagar tudo e voltar lá do início devagar, demorando mas agora está bem rápido e você pode adicionar assim bem rápido aí digamos que eu coloquei todos os talentos aqui esse aqui eu gosto de usar bem rápido, tá? adicionar mais 5 pontos digamos que eu coloquei aqui no final vou colocar o Brutality adicionei os 5 pontos ah, vou colocar o Brutality você excedeu? você tentou se exceder você tentou se exceder mas esse último nível 100 pontos perdidos agora eu não entendi nada como assim eu não consigo colocar a marca da morte por quê? eu quero adicionar mais 5 pontos mas não dá é entendi, foi nada agora não dá para adicionar pontos para ir para a próxima árvore adicionei 59 pontos no ataque e ficou assim aí digamos que eu vou carregar uma árvore de de GF que eu uso defesa na GF aí em vez de eu gastar almas já está salvo aqui não está em ataque não está em defesa e suporte facilitou muito assim outra coisa que melhorou muito o jogo vejamos que a torre está ativa e ela vai ficar 60 dias é bastante tempo dá para fazer 8 subidas se isso não fosse suficiente olha qual é a recompensa da torre e essa é apenas torre normal na torre normal vai dar Liu Kang Deus do Fogo e Nightwolf vai dar para fazer 8 subidas é a 8 tentativa de conseguir o Liu Kang Deus do Fogo eita muito incrível eu acredito que está só 10% de Liu Kang Deus do Fogo e 10% de Nightwolf aí deve estar uns 30% de Raiden MK11 e 50% de Aleatório isso é ruim vai ser bem difícil conseguir Liu Kang Deus do Fogo mas é a 8 tentativa que vamos tentar aí sem gastar almas sem gastar dinheiro só subindo a torre normal que é mais fácil vai vir a torre fatal ainda e não sabemos o que vai dar de recompensa nela mas em breve aguarde que mais tarde vou fazer um vídeo mostrando todos os chefes todos os multiplicadores e todos os equipamentos detalhados temos aqui as notícias aqui do que veio nessa atualização muita coisa dos Brutalities e aqui aquele nome que ele colocou no no Brutality do Nightwolf eles colocaram de Racha Cuca e o Brutality do Iron Black que era serente eles colocaram de Serenidade as novidades da torre e a atualização muita coisa nova é isso aí eles melhoraram muita coisa eu pensei que eles poderiam melhorar alguma jogabilidade nova mas eles melhoraram só a forma do jogo que ficou mais fácil mais leve mais dinâmico ah uns desafios aqui dá pra você pular tudo de uma vez aqui isso é muito bom ao invés de você pagar aqui por exemplo eu não vou pular não mas se eu quisesse olha agora dá pra pagar facilita muito e agiliza na hora de você pular essas lutas aqui ao invés de deixar o autoclique demorar muito outra coisa é na loja aqui na loja outra coisa muito bom que dá pra ver e notar é aqui a recompensa de graça tá dando aqui por exemplo você pode ver que tá dando aqui almas se você assistir os 10 vídeos você ganha um pacote misterioso no final o que será vendo esse pacote misterioso não sei teremos que abrir pra descobrir agora outra coisa que também notei e vocês vão se assustar ele tem um personagem escondido dentro do jogo ele não é tão bonito assim ele vocês vão não sei se ele é diamante não sei se ele é de ouro mas ele está inserido dentro do jogo e ele vai se ativar é um personagem vocês vão ver agora Baraka um Baraka novo Baraka Lizarde o que você achou eu não sei ele não é tão bonito assim não sei se é diamante ou se é de ouro mas vai vir pago não vai vir por almas provavelmente ele vai vir no meio da atualização daqui a dois meses eles vão lançar no twitter alguns enigmas e falar como se fosse novidade mas já sabemos aí que ele está inserido dentro do jogo Baraka Lizarde não sei muito estranho espero que seja alguma coisa interessante esse Baraka a torre está ativa vai ficar 60 dias temos muitas novidades eles melhoraram muita coisa no jogo mas ainda poderia ser bem melhor e aí o que você achou eu gostei ficou bem mais dinâmico bem mais rápido dá para filtrar as equipes ou os equipamentos ou os personagens bem mais fácil agora os talentos melhorou isso eu estava precisando muito melhorar os talentos ali isso eu gostei eles corrigiram o personagem Hermec clássico a torre a recompensa olha só isso a torre vai dar é a torre normal eu até me eu até me adiarei por eles dar essa recompensa numa torre normal Liu Kang Deus do Fogo e Nightwolf imagina a torre a torre fatal o que será que ela dá como recompensa não sei mas eu já gostei vou subir essa torre com certeza vai dar para fazer 8 subidas espero conseguir aí pelo menos uns 3 Liu Kang Deus do Fogo muito bom e aí o que você achou você gostou está ansioso vai jogar essa torre melhorou o jogo para você eu achei que eles poderiam colocar alguns modos de jogo melhor mas eles só melhoraram a jogabilidade deixe seu comentário deixe seu like e é isso se você gostou desse vídeo deixa seu like estou vendendo almas 10k de almas 30 reais 20k de almas 60 reais 30k de almas 90 reais só me chamar no whatsapp que está na descrição me sigam no instagram e no twitter que está aqui e é isso aí valeu falou e até a próxima tchau